5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de rei já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Olha que 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de rei já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, 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 chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Então, eu chorei, 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 choreijourna 등